Olá amigas, estamos de novo na minha cozinha, sejam muito bem vindas Hoje vamos fazer um macarrão delicioso, muito simples e fácil, à minha maneira Vou mostrar todos os ingredientes que esse macarrão leva Um frasquinho de palmito picado, um frasquinho de cogumelos picados, é o que está aqui Um frasquinho desse, tomilha gosto, duas folhas de leu, o macarrão é dessa, sem penim Não tem glúten, glúten frio Alho a gosto, pimenta a gosto, tomilho, azeite E vamos fazer a nossa receita deliciosa, muito fácil, muito simples e rápida E saudável, não contém nada animal e gostosa Vou colocar para aqui para este lado Vou cozer o macarrão, a água já está ali quase em ordem de colocar o macarrão E vamos fazer a nossa receita Eu vou repetir de novo, alho a gosto, tomilho a gosto, pimenta a gosto, duas folhas de leu, azeite Três senhoras picadas, um frasquinho de cogumelos picados, uma latinha de palmito picado É unicamente as coisas que levam, é isto, é muito simples, não tem nada de fazer mal aqui Qualquer pessoa pode comer esta receita Vamos agora, a nossa frigideira, essa frigideira é muito espaçosa Coloco aqui o azeite e vamos refogar um pouquinho Não leva cebola, mas quem quer pode pôr cebola a gosto Eu não coloco cebola porque eu estou numa dieta que não posso comer cebola Coloquei o leu e agora vamos deixar aquecer o azeite para a gente começar a fritar as nossas Uma colher, pode ser a gosto, se vocês gostam de alho podem pôr bastante alho E ponho duas colheres para ficar mais gostoso Em virtude de não levar cebola, podem pôr cebola picada se quiserem Mas eu não posso comer picada do meu estômago, eu não posso comer cebola E então eu não coloco cebola, mas podem colocar cebola O azeite tem que ser caprichado porque esse prato não tem gordura nenhuma O azeite é que nos vai dar a gordura Entretanto eu vou pegar o macarrão Coloquei um pacote deste macarrão Simplesmente porque não tem glúten Mas também quem não é intolerante ao glúten Podem pôr macarrão do outro E alguma coisa que vocês não gostaram aqui nesta receita Não coloquem, se não gostem do leu não ponham Enfim É uma receita deliciosa, fácil e simples Tenho o macarrão ali já a cozer E quando estiver pronto, o macarrão sem glúten leva um bom bocadinho de tempo a cozer Não é igual ao outro que contém glúten Espero que vocês estejam bem com esse coronavírus Que Deus livre dessa pandemia Vamos confiar em Deus Que Deus é o nosso único refúgio E protejam-se Para onde vão, vai de máscara E desinfetam as suas compras quando vocês chegaram a casa Mais vale para o venido do coronavírus Vamos deixar aqui fritar um pouquinho o alho É uma receita rápida e simples Como o alho não pode fritar muito para não se arriscar Eu vou colocar primeiro a cenoura Porque a cenoura é mais durinha Vai levar mais tempo a ficar macia E então eu coloco primeiro a cenoura E vou ali buscar o sal porque esquece do sal E sal a gosto Façam este prato que é muito rápido e muito simples E torna-se um prato delicioso Também podem adicionar, se quiserem, carne, distal Azeitunas picadas Mas muita gente aqui, os meus netinhos não gostam de azeitunas picadas Mas podem colocar azeitunas picadas que ficam muito gostosas Sabrosas É uma delícia Vamos deixar fritar aqui a nossa cenoura um pouquinho Assim, cozinhar É esta parte que é só ficar para cozinhar mais rápido E a gente tem que colocar um pouco Mantenha um chão Essa parte que está mostrando E aí É a gente que fez Queim Things E vou colocar aqui tofu picadinho que vai fazer os nossos ovos, tofu vai substituir os nossos ovos, quem não consome ovos usa o tofu, quem consome ovos pode pôr uns 2 ovos depois que está a macarrenada aqui misturada e vamos colocar uma proteína, o ovo tem proteína e o tofu também tem, vou colocar mais um pouquinho de azeite, o que é que me diga? Depois este prato não tem gordura nada, e o azeite é que vai fazer com que a gente tenha a nossa delicia nesta macarrenada, fica muito delicioso. Lembrando uma vez mais pode usar macarrão sem ser daquele que não contém glúten, pode usar que contém glúten, caso não seja intolerante só o glúten. Assim que a nossa cenoura estiver macia, vamos adicionar o palmito. eu irei fazer 3 cenouras picadas, vou colocar um pouquinho de tomelho, pimenta doce, essa pimenta não pica nada, só dá o gostinho, pode usar o tapimento do vosso gosto. Lembrando de vocês que não é inscrito, inscreva-se, está chegando ao meu canal, inscreva-se também. no canal e ative o sininho para receber mais receitas. no canal e ative o sininho para receber mais uma vez aqui. O nosso natural já está quase pronto. agora vamos adicionar o palmito, adicionamos o palmito, também se quiser adicionar pistais, brócolis, ervilha, congelada, qualquer pistão, podem pôr que fica delicioso, fica muito gostoso. experimentem, vocês vão ver como vão gostar. então vamos lá. vamos lá. vamos lá. vamos lá. A cenoura e o palmito dão um sabor espetacular nesta receita e fazem umas cores lindas. A cenoura e o palmito dão um sabor espetacular. Os nossos cogumelos, fica um cheirinho muito agradável. Os nossos cogumelos vão substituir uma carne. O cogumelo substitui muita coisa na comida vegetariana. Vou tapar para dar aqui uma cozinhada. A cenoura e o palmito dão um sabor espetacular. Vou acrescentar aqui queijo vegetariano e moçarela. Queijo vegetariano a gosto. O sal, sal a gosto. Como podem ver, fica muito bom. Também podem misturar aqui a salsicha bistriana picadinha. Podem colocar, era para colocar mas agora não tenho em casa. Porque agora é uma dificuldade para ir fazer as compras. Às vezes esquece. Falta muita coisa com esta pandemia. Eu vou tapar para ficar um bocadinho estufado. O nosso macarrão está quase pronto. cozido, está quase cozido. O outro almoço está quaseиц. digestiva, é muito boa, dirige muito bem, com esses ingredientes todos, fica delicioso vou tirar aqui o leuro é que já é vegano entretanto o nosso macarrão já está cozido vamos escolher agora vou adicionar o nosso tofu vou adicionar o nosso tofu como vê, é um prato extremamente delicioso e vamos deixar aqui fritar bem o nosso tofu quem consome ovos, pode pôr ovos mexidos, pode pôr ovos também fica muito gostoso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o macarrão sem gruta está aqui já pronto cozido muito delicioso deixamos fritar bem o tofu para ficar um bocadinho crocante 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 e pode-se fazer pode-se adicionar aqui muita coisa da nossa imaginação para tornar esse prato ainda mais acessível para tornar esse prato ainda mais acessível vamos lá vou adicionar aqui uma salsa fresca salsa picada por cima podem pôr sobrinha verde também se quiserem é só a nossa imaginação e tem um prato muito gostoso agora vou mostrar como fica o nosso recheio aqui maravilhoso olha aqui agora é só é só colocar aqui o macarrão vou colocar aqui o macarrão agora adicionar aqui o macarrão o macarrão é o gosto depende das pessoas que você tem na sua casa coloca-se um pacote um pacote um pacote pode adicionar aqui também moules de tomate eu não posso por aqui moules de tomate porque como já disse este é do regime não posso por enquanto comer moules de tomate que é ácido agora você pode adicionar o molho branco maionese também fica muito bom diversas coisas diversas coisas que você gosta que é do que você vai ter de gosto você pode usar fica um prato muito gostoso aqui ó vou adicionar mais um pouquinho o macarrão e como venha a nossa matornada está pronta cala cala a comida agora vamos adicionar aqui queridas o nosso queijo vamos adicionar aqui o nosso queijo ó pode ser o gosto o nosso queijo ó como venha é uma receita deliciosa o nosso queijo já está devagar e vá-se tapar o queijo derreter se quiser também pode levar ao forno uns minutos para derreter o queijo vejam como está aqui o macarrão delicioso ó o queijo é do vosso gosto você quer por muito quer por pouco ó fica muito bom tampa um pouquinho para o queijo ficar aqui cremoso e o nosso macarrão já está pronto provém sal vejam está o tempero a vosso gosto se precisar mais tempero também podem adicionar mais sal e vou agora mostrar como é que a nossa macarrão fica como podem ver ó delicioso vou provar um pouquinho para ver se está bom de sal vou provar um pouquinho para ver se está bom de sal mas muito saboroso queridas muito saboroso muito gostoso delicioso faça porque está muito gostoso olá olá amigas aqui está a nossa receita espero que tenham gostado obrigada por ter estado comigo obrigada por estar aqui este tempinho e aí a última coisa aqui a e e e e e e Legenda Adriana Zanotto